Repórter do Cachorradas e Viralatices caiu, caiu, viu? Fuzil e Mag estão reportando a situação da Praia do Pontal, viu? Caiu, sabe por quê? Cortaram a mata, a mata de sangra, viu mamãe? Cortaram a mata, Fuzil e Mag ficaram tristes, vamos, faz, vem carro aí. Entra aqui, vem cá, entra aqui, ai meu Deus. Gente, caiu, a barranqueira desceu todinha, é um carro só pra passar, ó, sai daí Mag, sai daí, tira o bumbum daí, é um carro só pra passar agora, viu? A mata chora, a mata sangra, quando corta mata, igual a gente, olha lá, desceu tudo com essas chuvas, tem três noites chovendo. É isso que acontece. Vamos, minha gente, vamos Mag, 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 eu tô sem o pau de selfie, o celular tá na pontinha, você tá reportando, ó. Vem, Fuzil, vamos sair daqui do meio da rua, Fuzil, ó. Galho caiu, vem Fuzil, vem Mag, reporta sem andar pra trás, não pode andar pra trás não, vão. Fuzil tá adorando, porque é mata fresca, né? Tá aí, gente, ó, caiu, aqui a prefeitura não passou ainda, vou mostrar pra vocês o caminho das águas entupidas, o que acontece, já falei 200 mil vezes. Cachorrado viral aqui, isso ensina a prefeitura, a líder da matilha, sereia vegana 60, que sou eu, sereia aos 60. Fiz 60 anos, e daí, ó, não passa por aqui há mais de quatro anos, não tira. Isso aqui, ó, é ninho de cobra. Fuzil gosta de fazer cocô ali, mas é perigoso. Então, o caminho das águas tá entupido, já expliquei pra vocês. E ali tá na sombra, mas eu vou chegar perto aqui, ó. Nas chuvas, o caminho das águas entupido inunda nossos condomínios. Todos os condomínios aqui são inundados, porque desce água com muita força aqui, ó. O fuzil gosta de fazer xixi e cocô aqui, como tem problema do carro, passar carro e passar gente, ó. Não acontece? Não acontece com o fuzil? Ele se corta, se lanha todinho aqui, vem, Mag. Vem, Mag, tá vendo? Tudo entupido, a canaleta entupida. Tudo entupido. Dá uma tristeza isso, gente, que a mata é sagrada. É Pachamama, é a mãe da mãe terra. Fuzil e Mag, já há quatro anos que estão... Primeiro ano, nós não fizemos nada de vídeo, não. Então, eu quase não ficava aqui. Agora, com a pandemia, tá ficando direto. Ó, tudo sujo, ó. Quem joga lixo na mata, não tem um pino de respeito. A mata é sagrada, gente. Tem tudo. Plástico, sacola, é, tampa de garrafa, ó, papel de picolé, garrafinha, garrafão. Tudo quanto é jeito, né, Fuzil? Ó, calçamento desigual, vira a perna, vira o pé, quebra o fêmur. Perigoso, a prefeitura nem paga depois na cirurgia. Não é questão de pagar. Ó lá, lixo, lixo. Quem joga lixo na mata atlântica, porque não respeita mesmo. Então, Fuzil e Mag reportam sim, reclamam sim e comunica sim, porque estão credenciados. Mag quer derrubar meu celular de qualquer maneira. Por um triz não caiu. Não está no pau de selfie, porque ele também sai do pau de selfie. Vão, gente. Eles querem parar pra fazer xixi. É uma coisa. Aí tem cobra, gente. Eu não posso ficar aqui. Tem cobra. Vão, Fuzil. Vão, Fuzil. Sai daí. Vem, Mag. Vem. A Mag, ela se enrola aqui, ó. Ela se enrola nas minhas pernas. É impressionante. E o Fuzil puxa pra dentro da mata, tá vendo? Então é muito difícil gravar com eles, reportar com eles. Olha lá, o Fuzil fazendo xixi. E a Mag aqui, ó. Do outro lado, ó. Mag, 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 Mag. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mag, reporta direito, Mag. Sem confusão, Mag. Vamos andar aqui até a marca. Todo dia a gente vem até essa marca aqui. Daqui, olha a praia e volta. A praia tá lá. Praia do Pantá. Viu? Agora nós vamos voltar. Tá bom? Vamos correr. Corre, 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 corre. Cardiovascular. Corre, 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 corre. Carre, corre. Cardiovascular. Corre, 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 corre. Corre, corre. Cardiovascular. Corre, corre, corre. Cardiovascular. É, vem dando revoltada. E aqui, ó. Tá tudo desigual. Pisar aqui. E eu já virei meu pé. Já engessei meu pé esquerdo. Então, se acontecer isso de novo, já era. Pandemia. Sem pandemia. Ferra. É mais de um ano pra fazer fisioterapia e recuperar. É isso, gente. Vocês já viram. Hoje é sexta-feira. Vegana revoltada tá com a roupa da... Vegana revoltada. Tá escrito aqui, ó. Vegana revoltada. Era esse o nome do canal. Cachorras e Viralatice. E agora tenho sereia vegana 60. Por quê? Eu sou sereia. Sou vegana. Estritamente vegana. Ih. Modelo 60. É dificílimo subir uma madeirão dessa depois de correr. Dois KMs falando aqui, ó. Garrafa, gente, ó. Quebra. Já peguei várias garrafas quebradas. Desjuntei arame farpado. É triste. Ah. Mag, é dar a correr atrás de moto. Isso aqui, ó. Cobra farninho. Cobra farninho aqui. Ih. Eu tô de tênis. Não dá pra correr de galocha. Não dá. Agora eu vou ter que vir pra cá. Porque tá vindo o carro. Vem. Tá vendo? Vem. Vem. Aí é um sufoco. Porque eu vou entrar lá onde tem ninho. Ninho de cobre. Aqui embaixo dessas folhas também tem ninho de cobre. Aí acontece o quê? Posso ser picado. Vai pro... Quando eu passo o carro, ó lá. O carro vai passar lá. E a árvore caiu. A dificuldade. Se eu estiver passando, eu tenho que virar lagartixa. Eu tenho que me grudar na parede. Nesse muro aqui. Porque não tem como. Pra onde que eu vou? Lá é mata. Tá despencando. Aqui tem muro. Fuzil me puxa. Pra bombordo. Mag me puxa pra... Não, Mag, não. Mag, fuzil. Merda. Fuzil saiu da minha mão. Mag foi fazer cocô. Aonde não pode. E o inferno se formou. É assim. Cansada não. Cansada não. Só Deus na causa. Com Mag. Tem 200 mil locais pra ela fazer cocô. Mas ela quer fazer aonde caiu a mata. Ó, como é que fica, ó. Então não é maldade de Deus, não. É o ser humano que vem, recorta a mata toda. Ó. Acontece isso. E eu tô exausta. Suor caindo nos meus olhos. Tanto que eu peço pra prefeitura. Toda semana eu tô colando aqui, ó. Plástico. Meu Deus. Sexta-feira é isso. Sexta-feira é isso. Ó. Sexta-feira é isso. Um monte de carro. Lá de cá. Cobra faz linha embaixo da coisa. O fuzil se soltou da minha mão. Mag também. Puta que pariu. Não sei como eu não enfartei ainda, gente. É muito aborrecimento, irmão. Uma pandemia interminável. Eu tenho que fazer esse circuito. Correr. Pra não enfartar. Eu sou hiperativa. Eu tenho que levar os animais pra correr. Porque eles estão cabeados. Deixar solto. A Mag ensinou o fuzil. Atacar a moto. Pra preservar a vida dela. Pra preservar a vida dos motoqueiros. Eu tenho que sair e correr com eles. Dois km. Eu acho pouco. Mas é o tempo que eu tenho é esse. Eu não tenho tempo de correr quatro km com eles. Eu gostaria. Mas vão cair lá no asfalto. E aqui abandonam muitos animais. Então esses animais foram resgatados por mim. Projeto Resgate Anjos de Patos. Em 2016. Mag estava pele e osso. Fuzil veio com dois meses. Nasceu na mata. Tripé. Mãe dele amputada. Há oito anos de viver abandonada na rua. Né, Fuzil? E... Eles são isso aqui. Depois que correm. Viram docinhos. Mas... Se não sair. Ninguém aguenta. Nem eu, nem os vizinhos. Ninguém. Porque tem muita energia, né? Cachorro grande. Parece um lobo. Parece um tigre. Então a gente sobe e desce a ladeira. 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 Até cansar. E eu não coloquei o pau de selfie. Porque o celular está caindo do pau de selfie. E... Agora escorregou da minha mão. Quase caiu no chão. Olha lá. O cara vindo, ó. Ó. Fininho. Que tira da gente. Só Deus na causa. Ainda tem que sair com tripé. Tem que dar comida pra eles. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia que abandonam o cachorro aqui. É dia que colocam frango de macumba na desencruzilhada. Então é um dos dias mais atribulados pra gente. Sabe? Aí pergunto por que eu sou vegana revoltada. Pelo amor de Deus. Essa pandemia com um ano, três meses de pandemia. Isolada. Posso ver minha neta. Posso ver meus filhos. Não posso visitar o túmulo da minha mãe. Porque eu queria que cremasse ela. Mas o povo da minha família todo do conto. Se eu falar tem que cremar. Aí ele sepulta. Agora mais um corpo. E eu, ativista, jornalista, socioambiental, tendo uma mãe sepultada. Já expliquei. A terra é viva. A terra é viva. Se nasce açafrão, nasce alface, nasce cenoura. Nasce tudo quanto é comida. Arroz, feijão. Pra população. Como é que vão fazer o tal do sepultamento que tem uma plantação de covid do norte a sul, leste a oeste. E ninguém acorda. Nem um político ganha a fortuna. E não sabe que a terra é viva. Não sabe que tem lençol freático. Pelo amor de Deus. Fico eu gastando saliva noite e dia explicando. Que a terra é viva. Que não pode contaminar. Porque depois nem rico, nem pobre, nem gordo, nem magro, nem baixo, nem amputado, nem cego. Nem quem tem visão. Nem político. Nem mandatário. Ninguém vai sobreviver. O que vai deixar pra próxima geração? Nascendo criança do jeito que tá nascendo. Vai ficar o quê? Com terra contaminada, lençol freático contaminado. E aquecimento global, crise hídrica. Que era no Nordeste, agora já tá no Sudeste, Centro-Oeste. Já tomou conta do Brasil. E esses políticos não acordam. Ficam só enchendo a cueca de dinheiro. Eu com 60 anos podia ter uma terceira idade em paz. Todo dia tem que ensinar. Não pode sepultar. Tem que cremar. Tem que cremar. Em qualquer pandemia tem que cremar. E o povo continua sepultando. Ah, vai ser burro assim no quinto dos infernos. Pô, vai falar que eu xingo. Eu xingo mesmo. Ninguém paga meu PTU. Ninguém paga meu IPVA. Ninguém paga minhas contas. Ninguém paga meu condomínio. Ninguém paga meu combustível. Nem carro eu troco. Essa porra desse país. Uma ladroagem. Cobrando carro preço de iate. Iate cobrando preço de ilha. E assim vai. Cansei, tá? Suor entrando nos meus olhos. Tive que desligar meu otomano que tava me relaxando pra poder filmar a árvore que caiu. A prefeitura não vem. Nós temos trabalhado de graça pra prefeitura. É um monte de protocolo que põe lá. A árvore... Para de puxar a fuzil. Ó, a fuzil me puxando. O único ombro que eu tenho direito aqui, ó. A árvore tá trincada até hoje aqui, ó. Em cima da... Do meu jardim. Essa merda cair na cabeça de alguém. Para de puxar a fuzil. Fuzil é isso, ó. Destruindo meu manguito, ó. Fuzil é isso. A mague... Depois que volta o passeio, sossega. Mas o fuzil... Fuzil não sossega, não. Não quer ir embora. Ó, ó. Como é que ele fica? Não quer ir embora. Como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Fecha-feira. Eu tenho que lavar roupa. Tenho 10 quilos de roupa pra lavar. Tu viu? Eu não lavei. Vamos lá falar com o fuzil. Com o... Com o bolt. É. O povo joga lixo mesmo. Tá vendo lixeira? Não tem lixeira na rua, não, gente. Tem, não. Ó, o bolt granado, ó. O bolt granado foi pro cantinho deles, ó. Eu quero fechar aqui. Não sobe dinheiro pra eles correrem mais. O que é fuzil? O que é fuzil? Fuzil é aquele cachorro atribulado. Pensa no cachorro atribulado. É fuzil, aqui, ó. Granado é o amorzinho da mamãe. Certa, bolt. Certa, bolt. Beijinho, mamãe. Bolt é a outra atribulada. Vambora. Vambora, que eu não quero ver bolt é atribulado, não. Vambora. Vão, fuzil? Pra casa. Já andou dois carrenos. Minha mãe não tem como andar mais. Tem um monte de tarefa pra fazer. Vídeo pra colocar no YouTube. Não tô colocando uma hashtag. Eu falo, ah, gente, não dá tempo. Duas horas da manhã caia a Uefibra, caia a Nextel. Fico eu descabiada. Sem internet. Sem internet dá pra fazer nada. Eu moro no fim do mundo, tá? Então, semana passada abandonaram o cachorro aqui. Hoje eu tô orando pra... Tira a bunda daí, Mag. Mag tem mania de parar com a bunda no portão. Aí, na hora de fechar o portão, pode prender, né? Bora pra casa. Tem mais o que fazer. Queria muito deixar meus bichos aqui. Mas ali dentro tem cobra. Tem jararaca. Tem coral. Tô engasgando com a própria saliva. Fuzil. Corre atrás de moto. Mag salta daqui de cima. Como que eu vou colocar esses bichos soltos? Não dá. Mag mordeu a tripé. Gastei três meses de estresse e é de dor. Porque ela sente dor e eu também sinto. Então, não dá, gente. Não dá. Ó, fuzil, ó. Fica balançando esse rabo pra mim. Não sei nem por quê. Porque boa coisa não faz. Ó, cara toda lanhada de arame farpado. Agora, corri lá naquele, lá próximo da rodovia. Já vi um bolo de arame farpado que eu tenho que ir lá, eu, com alicate, arrancar. Porque não tem macho nessa prefeitura pra fazer uma porra dessa. Aí, não é só meus cachorros. Se os cachorros abandonados passam lá, corta tudo. Para. Passa lá, corta tudo. Para. Quando chega em casa, eu tô cansado também. Cansei. Vão. Vamos colocar a bea mag. E não vem de mimimi falar por que o cachorro tá preso. Não, porque é preservar a vida dela. Cinco anos, ficou solta. Só fez merda. Correu atrás de um monte de motoqueiro. Foi, foi, foi jurada de morte. Tem que ficar presa, porque não se comporta. Quem não se comporta, tem que ficar presa. Aí. Merda não solta. Tô com coisa no olho. Ó. Isso aqui, ó. Tá matando meu jardim, que ela faz xixi e cocô aqui. Bebe água. Tem a casinha dela lá. Ela vive muito bem assim. Tem a toalhinha dela aqui. Vem pra cá. Aguinha ali, que eu tenho que trocar de novo. Caminha ali dentro com o cobertor. E o fuzil agora vai ser cabeado também. Por quê? Não se comporta. Mag salta daqui de cima. Mais de dois metros. O veterinário já falou. Pode quebrar. Pode quebrar a pata. Pode quebrar o fêmur. Pode quebrar tudo. Opa! Vambora, fuzil. Agora o fuzil. Esse é atribulado da vida, ó. Aqui, ó. Tem que ficar no mosquetão. Mosquetão de 60 quilos. De toneladas. Porque fuzil é isso. Boa sexta-feira, ó. Isso é angra. Marta ali, eu não ponho nem meu pezinho. Porque não dá tempo. Tem que trabalhar. Quem vai sustentar cinco animais? Quem? Quem? Cadê o tripé? Vai pro sol, o tripé. Isso aí, minha gente. Fechar no fuzil. Faz um au-au aqui, fuzil. Au-au, fuzil. Não.